Fala galera, beleza? Pessoal, estou desmontando aqui o Overboard para poder tirar os motores é que é muito simples, é só tirar os parafusos aqui e desmontar a carcaça dele aqui tem os parafusos tipo Allen são 4 parafusos é só remover-los soltar os cabos aqui para tirar o motor fora para usar aí no novo projeto Fala galera Pessoal, aqui para fazer a modificação do motor de Overboard para colocar os raios fiz um molde aqui fiz um molde do AutoCAD com as medidas corretas de 18 furos então vou centralizar ele aqui vou fazer um pulsionamento para poder apoiar a broca e fazer os furos para ficar perfeito esse aí é o molde da parte da tampa e também o molde para a parte para a outra parte aqui vou encaixar o molde para fazer os furos também para fazer o furo central fiz um pequeno molde também então vou colocar ele aqui bater com um somzinho de aço para fazer a marcação depois batido ele fica aqui certinho no centro então é só abrir com a broca para poder fazer o furos onde vai passar o furo bom galera eu usei o molde aqui com 18 furos 18 marcações fiz as marcações aqui com a função a ti agora vou fazer os furos aqui pessoal trocou o gabarito da carcaça do motor esse gabarito aqui eu fiz ele diferente ele é mais fino ele encaixa certinho aqui nesse nessa borda então eu dividi exatamente a mesma medida do outro aqui cada furo vai ficar alinhado exatamente com esse aqui mas os furos aqui por exemplo este furo aqui de baixo ele vai ele vai sair esse furo de cima na verdade ele vai sair no meio dos dois furos de baixo porque assim fica melhor para fazer para enraiar então vai ser cada furo aqui ele baixa no meio do furo de baixo da tampa a tampa eu peguei como referência outro detalhe que eu fiz aqui foi lixar isso aqui com a lixadeira eu desbastei bastante aqui porque esse tipo de carcaça ele tem essa saliência para fora então não daria para colocar o sistema de trava de catraca aqui então eu alinhei ele com a lixadeira até ele ficar totalmente reto aqui sem desbastar muito para não furar a peça aqui vai vir um sistema de catraca onde eu vou fazer cinco furos passar cinco parafusos de mais ou menos de quatro a cinco milímetros por aí de cinco milímetros a seis e aqui quando eu passar os parafusos eu vou soldar a sisteminha onde vai prender a catraca do cubo nos parafusos os furos já furei toda essa peça aqui normalmente mesmo e aí e aí Se inscreva no canal.